A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, oferece de segunda a quinta-feira atendimento psicológico gratuito aos acadêmicos matriculados na UFSM. A equipe de psicólogos é composta por quatro profissionais. Caroline Rubim Rossato Pereira, psicóloga formada aqui pelo UFSM, é uma das integrantes da equipe e trabalha junto ao setor psicossocial da PRAE desde outubro de 2009. O objetivo da PRAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, é garantir o ingresso e a permanência dos alunos na universidade. Então, o nosso principal objetivo é auxiliar o aluno e garantir que ele consiga se manter no curso, frente às dificuldades que ele vai encontrando ao longo do curso, tanto dificuldades pessoais quanto dificuldades acadêmicas. Então, questões de como organizar o estudo, como organizar o seu tempo, ou mesmo questões pessoais, não diretamente ligadas à vida acadêmica, que a gente sabe que podem também atrapalhar um pouco no dia a dia aqui dentro da universidade. Então, a gente procura auxiliar os alunos a superar essas dificuldades para poder tocar a sua vida como aluno aqui dentro e concluir com sucesso o seu curso. Dentro da comunidade acadêmica, o trabalho desenvolvido pela PRAE em benefício da saúde psicológica dos alunos da UFSM é bem acolhido. Eu acho que é muito importante porque, inclusive por causa dos horários, agora parece que melhorou bastante. Um tempo atrás era só de uma vez por semana, então o pessoal, mesmo querendo, não tinha oportunidade de vir, por causa dos horários. Agora, com os horários mais abrangentes, ficou bem mais fácil o pessoal poder participar e ter assistência, porque a vida de estudando é fácil. Os interessados no serviço de atendimento psicológico da UFSM devem procurar a PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes, localizada no andar térreo do prédio da reitoria. Não há necessidade de agendamento prévio e as consultas são gratuitas. Mais informações pelo telefone 3220-8778 ou pelo site www.ufsm.br.prae.